O Comitê Organizador da Maratona de Pequim decidiu adiar o evento para uma data ainda não definida para evitar a propagação da Covid-19 após a identificação de surtos ativos em 11 províncias da China. A corrida na capital chinesa, realizada pela primeira vez em 1981, estava marcada para 31 de outubro e contaria com a participação de 30 mil pessoas. No entanto, o último surto, detectado em meados de outubro após a viagem de um grupo pelo norte e centro do país, levantou alarmes em Pequim, onde há mais de 20 casos confirmados e ativos da Covid-19. Este último surto na China é da variante Delta e, embora a origem seja desconhecida, foi possível identificar a cadeia de infecção em mais de 106 positivos que estariam relacionados a viagens em grupo. As autoridades responderam com testes maciços e restrição de movimentos de e para as cidades afetadas. De acordo com a Comissão Nacional de Saúde, desde o início da pandemia, a China tem quase 97 mil positivos confirmados e 4.636 mortes pela Covid-19.